Mulher trans, negra, empreendedora, chefe bem-sucedida e dona de si mesma. Essa história soa super atual, como se só pudesse se passar hoje em dia, mas ela aconteceu no começo do século XX. Lucy Hicks Anderson nasceu em 1886 e foi registrada como homem. Mas desde criança, ela já gostava de usar roupas femininas e quando começou a ir pra escola, insistiu em ser chamada pelo nome que ela escolheu. Preocupada, a mãe levou a Lucy no médico. Naquela época, o termo transgênero nem sequer existia, o assunto não era estudado e era ainda mais discriminado pela sociedade do que hoje em dia. Qualquer médico teria tomado atitudes repreensivas ou no mínimo teria dito que é coisa de criança. Mas esse não era qualquer médico. Era um médico especialmente sábio e sensível que falou. Recomendo que você atenda aos pedidos de sua filha e crie ela como Lucy. Boa, doutor! Foi assim que Lucy, há mais de 100 anos atrás, cresceu com o apoio da família e da comunidade onde vivia, em Kentucky. Com 20 anos, ela decidiu fazer as malas e se mudar pro Texas, onde trabalhou 10 anos como camareira num hotel. Acho que precisa espanar o espanador. Um dia, Lucy se apaixonou pelo Clarence Hicks. Ele aceitava a Lucy exatamente como ela era, como em todo bom relacionamento, e eles se casaram. Lucy fez as malas de novo e eles se mudaram pra uma cidade na Califórnia, onde viviam as famílias mais ricas do estado. Ela começou a trabalhar como chefe e anfitriã e em pouco tempo ficou super requisitada pelas famílias mais ricas do estado. A ponto de todo mundo disputar por um horário na agenda dela. Ela era contratada pra grandes eventos pra cozinhar, monitorar as crianças, ajudar as moças com seus vestidos e receber os convidados. Bem-vindos! Quer dizer, apesar dos vários talentos de Lucy, ainda assim ela, uma mulher negra, tinha que servir as famílias. Brancas. Mas em poucos anos, a Lucy juntou dinheiro suficiente pra comprar uma propriedade. Ela era tão benquista na cidade que ela abriu um bordel, foi presa. Não porque ela abriu um bordel, mas porque era a época da lei seca e ela vendia bebidas ilegalmente. E os moradores se mobilizaram pra alguém pagar a fiança. E quem se predispôs a pagar foi o banqueiro. Justo! Mas não foi só pela bondade do coração dele. Afinal de contas, ele era um banqueiro. Quanta bondade tinha no coração dele. Ele ia dar uma festa naquela noite e precisava que a Lucy estivesse lá pra que tudo corresse bem. Ou seja, a Lucy saiu da prisão porque ela arrasava. O casamento com o Hicks acabou, mas o bordel continuou bombando. Lucy tinha o dom de unir as pessoas e era solidária. Prestou serviços pra caridade e doou quantias enormes de dinheiro pra Cruz Vermelha. Quando os Estados Unidos entrou na guerra, ela deu festas de despedida pros soldados. Quando chegava a notícia de que algum soldado tinha morrido em combate, ela visitava a família durante o luto. Com 58 anos, a Lucy casou com um soldado da marinha, o Ruben Anderson. Um ano depois, aconteceu um surto de doenças sexualmente transmissíveis na cidade e a marinha obrigou as moças do bordel da Lucy a passarem por exames, dizendo que a doença tinha começado lá. A Lucy tentou evitar ser examinada, dizendo que ela era só dona do estabelecimento. Mas não teve jeito. Ela, que tinha um bom histórico com médicos, dessa vez não teve a mesma sorte. Esse não era qualquer médico. Era um médico especialmente estúpido e insensível que falou A Lucy e o marido foram acusados de perjúrio, porque eles disseram que ela estava só se passando por mulher. A Lucy se defendeu das acusações durante o julgamento e falou Eu desafio qualquer médico do mundo inteiro a provar que eu não sou uma mulher. Eu sempre vivi, sempre agi, sempre me vesti exatamente como eu sou. Uma mulher. Ela e o marido foram condenados a 10 anos de prisão. Lucy foi proibida de usar roupas femininas. O assunto virou fofoca na cidade e todos imediatamente viraram as costas para a Lucy. As pessoas passaram a enxergar ela com outros olhos, com os olhos do preconceito. As mesmas pessoas que sempre conheceram e confiaram nela, começaram a agir como se ela fosse um monstro. Dessa vez, ninguém apareceu para pagar a fiança. Eu nunca confiei naquele banqueiro. Você é uma mulher incrível? Então manda sua história pra gente. A história mais inspiradora vai ser premiada com o álbum das Mulheres Incríveis e vai ser contada num vídeo exclusivo como esse. A Lucy viveu numa época em que ser mulher, negra e transexual era ainda mais difícil do que hoje. O caso da Lucy teve muita repercussão, mas foi lentamente sendo apagada da história e as conquistas dela foram esquecidas. A sociedade ainda tem muito o que aprender. Infelizmente, existir continua sendo uma sentença para muitas pessoas. O Brasil é o país que mais mata transexuais no mundo. A noção de identidade de gênero ainda não existia na cabeça das pessoas quando a Lucy defendeu publicamente que a pessoa tinha o direito de ser quem ela era, agir e se vestir como bem quisesse, independente de qualquer coisa. Lucy foi pioneira. A identidade de gênero não é uma coisa que surgiu só agora, no século XXI. Não é uma invenção dos milênios, tipo traje casual chique, pipoca gourmet, calcinha sem costura, calça de moletom de sair, YouTube. E a história da Lucy prova como é importante o apoio da família, dos médicos e da sociedade. A Lucy e o marido cumpriram suas penas. Quando eles saíram da prisão para voltar para casa, o chefe da polícia ameaçou eles, dizendo que não eram bem-vindos na cidade. Pela última vez, a Lucy fez as malas e juntos eles seguiram em frente. O amor, quando é gigante, vence todos os obstáculos. Eles mudaram para Los Angeles e depois de tudo isso, viveram felizes para sempre. Sendo sempre 1954. Ninguém vive para sempre. Quais mulheres incríveis você gostaria de ver nos próximos vídeos? Me conta nos comentários para me ajudar a completar esse álbum. Eu só não sei se a gente vai conseguir, porque ele é infinito. Nascer mulher, se vestir como mulher, agir como mulher, ser mulher. Lucy e muitas outras mulheres desse álbum mostram que não há um padrão nem na fórmula. A gente só precisa do direito de existir, sem preconceitos. Quer ver mais vídeos de mulheres incríveis? Então se inscreve no canal e curte a página. Que a gente tenha coragem da Lucy para ser quem a gente é e não quem os outros esperam que a gente seja. Lucy foi a primeira pessoa trans da história a enfrentar um julgamento apenas pelo direito de ser. O trabalho dela era tão reconhecido que saiu em vários jornais. Coisa rara na época para uma mulher. Enquanto ela administrava um bordel com sucesso, ela ainda ganhou concursos culinários com seus bolos e doces deliciosos. Hummm.